Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo e neste vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer uma chamada restrita no iPhone ou resumindo, não mostrar o seu número para a pessoa que você está ligando. Existem duas formas, se não der certo na primeira, na segunda dá certo. Fique nesse vídeo que você vai conseguir, tá bom? Então a primeira, você entra em ajustes, aí você vem até aqui e você vai, quase derrubei, né? Você clica aqui em telefone, tá bom? Clicou em telefone. Depois você vem até esta opção aqui, dentro do menu telefone, você desliza até aqui embaixo, mostrar meu número, você vai pressionar aqui, tá? Muitas vezes acontece que algumas pessoas, algumas operadoras fazem isso, que fica só carregando aqui, ó. E você não consegue desmarcar esta opção. Algumas operadoras fazem isso, tá? Aqui na minha eu consigo, que é a TIM. Então, você não consegue desativar esta opção e fazer a chamada restrita, como você quer fazer. Então, se não aparecer aqui para você a opção para desmarcar, ficar só girando, não fique preocupado que mesmo assim você consegue fazer. Então, ó, por exemplo, vou deixar marcado para mostrar o número. Então, pela lógica, era para mostrar o número. Agora nós vamos pelo outro método, né? Que é pelo teclado e você vai ver que interessante que é. Então, eu entrei aqui no teclado, aí você digita assim, ó, jogo da velha, 31 e você volta, você volta para o jogo da velha. Aí você vai digitar o número que você quer ligar, com o DDD, é claro. Então, eu vou digitar o número que eu quero ligar aqui. Pronto. Que é este outro número aqui. Então, vamos ligar para ele. Você viu que eu deixei a opção para mostrar o número, né? Mas olha aqui, ó, que interessante. 100 ID do chamador. Então, você pode até usar da seguinte forma, você pode deixar ali marcado, tá? Para mostrar o número e para pessoas específicas que você não quer mostrar o número para elas, você não precisa vir aqui e desmarcar. Você pode fazer a ação direto do teclado. Jogo da velha, 31 e jogo da velha e coloca o número e vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Vamos testar de novo. Vamos ver se dá certo. Mesmo marcando para mostrar o número. Então, vamos para o tira-teima, né? Digitei o número. Agora, eu vou clicar para ligar. Pronto. Está ligando aqui. Pronto. C e D do chamador. Viu como é fácil? Então, a partir de hoje, você tem esta carta na manga. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.